Querida Sheila, estou escrevendo porque penso muito nos momentos loucos que passamos juntos. Não há nada melhor para fazer neste lugar do que pensar em você. A todo momento me pergunto se há razão para estar aqui. Se eu não devia estar lutando contra tudo isso, ao invés de estar colaborando. Estão tentando me ensinar a ter prazer em usar um fuzil, mas não conseguem. Todos aqui somos muito jovens e muitos choram à noite, com medo de nunca mais voltar. Eu choro também. Ninguém consegue entender porque devemos usar armas, ao invés de palavras. Muitos perguntam porque devemos matar pessoas que nem sequer conhecemos. Mas ninguém responde nada. Logo embarcaremos para o Vietnã. Ninguém quer ir, pois todos sabem a tristeza que nos espera lá. Sheila, tente encontrar o Berger e diga a ele que ele foi o melhor amigo que já tive. E que hoje eu entendo porque ele tentou me impedir. Com amor, clube. Com amor, clube. Com amor, clube. Com amor, clube. Becker! 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 Ei, Cheirita! Tanto tempo! Tô bem. Mas isso é uma carta do coach. Deixa eu ver. Onde é que ele tá, hein? Nevada. Eu tô pensando em escrever pra ele. O que você acha que eu devo dizer? Ah, eu quero falar. Eu quero falar. Fala pra ele que a Dino quer falar que... Ele não deve morrer. Você vai escrever pra ele? Tô. Por que você não vem com a gente? Pra onde a gente vai? Nevada! Você não tá falando sério. Fala que é você falando sério. Eu vou pra Nevada. Nossa, e quando a gente vai? A gente vai assim que a Sheila pegar a chave do carro. Posso sair assim? Pegar o carro atravessar o pai? Super levada. Mas sei lá, quando é que é? Você leu a carta? Tem certeza disso? Tenho. Tá bom. Valeu. Tchau. Tchau. Não, não, não. Tchau! 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 Eu quero poder parar! Vá forte! Vá forte! O que você tá fazendo aqui? Quem é aquela mulher? Não interessa, vai embora. Aquela poca mulher, vai embora! Eu estou esperando o filho seu. Eu quero saber se a característica é sua também! Não é não! Vá embora! Me larga! Pra onde a gente vai? Fica embora! Vai pegar um ônibus! Mas eu não quero! Eu quero ficar com você! Não pode! Pronto, vai embora! Mas Lafayette... A gente tem que ajudar um amigo, agora vai embora! Onde está no Lafayette? Que droga mulher! Não existe mais a Lafayette! Como existe gente fria? Como existe gente mal? Fácil é ser mal! Fácil é ser mal! É fácil ser cruel! É fácil ser cruel! É fácil ser cruel! Eu tenho amigos e nem ver! Fácil é ser mal! É fácil dizer não! Hum pessoa... Principalmente em quem pensa no solto E diz que sofre com tanta injustiça E se preocupar sobre a grande multidão Eu preciso de você Olhe para mim Não seja cruel comigo Eu que moro por você Fácil é deixar É fácil esquecer Principalmente quem pensa nos outros E diz que sofre com tanta injustiça E se preocupar sobre a grande multidão Eu preciso de você Olhe para mim Como existe gente fria Como existe gente hostil Fácil é ser irmão Fácil é ser cruel Fácil é deixar Fácil Fácil Dizer Não Sofre Sobre você Como assim que sou eu? Sou eu, cara Eu pensava que te conhecia Mas depois do que eu vi hoje Você é uma farsa Calma, cara Calma, cara Vamos fazer mais parte da minha vida Qualquer pessoa que te ame Faz parte da sua vida Bota isso na sua cabeça Ou se não volta para o sistema Então Fácil é Fácil é Para a minha vida Bem pessoal, seja o que Deus quiser Ei garota, esse filho não é mesmo do Lafayette? Ah, eu não sei quanto é o seu, mas o meu filho foi gerado com amor E eu jamais não usaria pra ficar perto do pai Mas e se isso ele faz tão bem? Não, acho que ele não é filho do Lafayette não Do Rudy, olha, tô ficando louca E quem é o pai então? Ah, e se porta assim pra você? Lafayette é importante pra mim Vamos ter um filho Imos nos casar e vocês atrapalharam tudo Não, não, nós não Tenta entender Você e o Lafayette, é agora o nosso Rudy Por que você não coloca isso na sua cabeça? Por que as pessoas tem que ser tão iguais assim? O tempo todo Por que assim que tem que ser? Ah, mas se as pessoas estão infelizes Elas não tem que remexer na vida pra ficar feliz de novo Mas o Lafayette não é feliz É? Vem com a gente pra nevada Você vai ver com seus próprios olhos Bom dia estrela Até quem diz Teu brilho anunciar Um dia feliz Bom dia estrela Seguindo você A gente vai despertar Com a canção do amanhecer Com a canção do amanhecer Vem com a canção do amanhecer Alguém vir com os olhos Alguém vir com os olhos E um verso nasceu Bom dia estrela Olhando no céu A gente acorda bem aló Como a canção do amanhecer Ibi dubi dubi Ibi dubi dubi Salva sigi salva Luba varada Ibi louco Ibi dubi dubi Luba varada A canção do amanhecer Nossa canção, faça a canção, feliz canção Leve a canção, faça a canção, é a nossa canção Só quem canta sabe espreite, faça contente o seu dia Faça contente o seu dia Faça contente o seu dia E aí simpático cara? Pois não? Eu vim visitar meu amigo que está aí dentro A base está em alerta, não está sendo permitida a entrada de nenhum civil Aqui dentro Mas eu não sou civil não, eu sou amigo do Clote Clote Clotes, conhece? Não, não o conheço, tem meia volta e sai um desses, desse setor Mas eu não quero causar problema nenhum, eu só quero visitar meu amigo que está aí Vocês não podem permanecer aqui, entenderam? Mas meu amigo está aí dentro Eu estou mandando você sair daqui Fui claro? Fora! Eu estou mandando você sair daqui Pega, e agora? A gente não vai conseguir cara A gente vai sim A senhora está vendo aquele bar ali? Eu estou mandando você sair daqui Eu estou mandando você sair daqui Eu estou mandando você sair daqui Seu marido está lá Seu marido está lá Tá, mas e agora? O que a gente faz com isso? Ponto, não sei se parece um soldado É isso Ô, geniado, você faz um favor pra mim? Pega, não Olha aqui, gente, é só cabelo, depois cresce Com certeza Ah, velho Morreram no Veitinã Cerca de 65 mil soldados americanos 4 milhões de veitinamitas Mais de 2 milhões de cambojanos e valcianos Dentre os mortos, crianças, mulheres e homens inocentes O movimento hippie começou com a rebeldia dos jovens americanos Que eram contra a poluição, pobreza, racismo e principalmente contra as guerras Cansados de uma sociedade elitista e consumista Saíram pelas estradas em busca de novas emoções Em busca de uma sociedade ideal e livre Uma sociedade baseada na paz e no amor Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz Você pode dizer que eu sou um sonhador Mas eu não sou o mundo E eu tenho esperança de que você se juntará a nós E aí o mundo será como um só Come in to kill or die Come in to kill or die Come in to kill or die And no religion too Imagine all the people Come in to kill ou die Come in to kill or die Obrigado.